Boa tarde para todo mundo, como a gente está numa segunda-feira, teve muito recado chegando no nosso WhatsApp, principalmente porque a gente acabou de voltar de um fim de semana. E nós começamos falando sobre um problema muito conhecido, Mato Alto. Essas fotos vêm lá da Zona Oeste, dá uma olhada, os moradores reclamam da situação de mato na rua Isaura Marquês Pereira, no Jardim São Tomás. De acordo com quem nos enviou as fotos, esse terreno é público, só que a gente está verificando isso com a Coab. A questão é, Mato Alto não tem calçada, fica difícil os moradores ou quem precisa passar por esse local a pé, de bicicleta, fora de um veículo, como um carro, por exemplo. Tem Mato Alto também no centro da nossa cidade. Essas fotos, olha aqui, vêm lá da rua Paranaguá, bem pertinho do cemitério João XXIII. O pessoal que mora e trabalha por ali contou para a gente que algumas pessoas jogam lixo orgânico e material reciclável. Aproveita que vai ficar escondido no meio do mato e faz esse serviço, né? De acordo com o pessoal que mandou esse registro para a gente, esse terreno está à venda, mas a imobiliária não assumiu a responsabilidade da limpeza. Então, os dois problemas encaminhados à CMTU. Tem outro problema de escuridão, agora na Zona Norte. As fotos foram enviadas pela Jandira, olha aqui. Na rua dela, dois postes estão com lâmpadas queimadas. É a rua José Ruzon, no residencial Professora Marieta. Ela pede aí que as lâmpadas sejam trocadas porque está difícil realmente passar por ali, principalmente à noite. A gente volta daqui a pouquinho porque tem problema resolvido e uma outra situação que andou piorando. Agora, gente, vamos falar de um problema que foi resolvido, né? Chega de só mostrar o que está faltando. O Hélder mandou uma foto para a gente na sexta-feira, olha só, com uma árvore que estava condenada, que tinha se partido ao meio e caído no meio da rua. Ficou assim por 15 dias. Na sexta-feira mesmo, olha só o que aconteceu. O pessoal da Secretaria do Ambiente já foi lá, cortou essa árvore, recolheu a árvore que ficava ali na rua Guaíba, na Vila Nova, ao lado da Capela Mortuália. Muito obrigada aí pelo retorno também que o telespectador deu para a gente e obrigada à Secretaria do Ambiente que fez o serviço. Agora, um problema que se agravou. Na semana passada, a gente mostrou uma estrada de churro, uma estrada de terra, desculpa, na Zona Oeste, por quê? O asfalto não foi terminado. A rua tem asfalto só até uma parte, a rua Emílio Vizentim, no portal de Versalhes. Choveu e a situação ficou muito pior. A moradora lá mandou para a gente como que é quando cai água ali no local. Fica cheio de poças de água. Andar até é realmente muito difícil. Obrigada, Angela Maria, que mandou esse vídeo para a gente. Agora, a gente está cobrando aí da Secretaria de Obras, o que vai ser feito, se esse asfalto vai continuar, porque de acordo com essa moradora, o problema dele já está até na Câmara de Vereadores. Então, a gente traz outros retornos e outros problemas amanhã. Então, a gente está cobrando aqui.